O time todo no ataque, o nosso estilo de jogo é aquilo, a gente defende e ataca dentro das nossas possibilidades e é isso que tem dado certo, já visto que nós neste ano só perdemos uma partida no início da temporada Agora nosso time é humilde, não tem estrela, o que prevalece assim no nosso time é bastante a união que há e eu acredito que dentro desse espírito de luta e de trabalho que de tudo a gente tem feito que a gente possa hoje aqui realizar uma boa partida Vai lá Cunha, um minuto pra começar Pois é, técnico do Uberaba animadíssimo aqui no Maracanã Cidadão fala bem rapaz, a boa expressão Aliás, todo mundo lá no Triângulo Mineiro fala bem porque o quarto zagueiro Tim veio aí deu uma entrevista ao Zé Luiz Furtado também com muita segurança Estamos recebendo na noite de hoje com muito prazer a visita do Uberaba Esporte aqui no Maracanã Você vai ouvir hoje nesta cobertura da TV educativa Aquele Tirol Um dos grandes analistas do futebol brasileiro exclusivo do canal 2 Tá lá o Uberaba Nézinho colocado pelo comando de ataque e do lado dele Joãozinho Como diria o Mendoza Falcão, alguns repórteres retardados Mas não, alguns retardatários Partida que desperta interesse realmente Uberaba vem bem Flamengo tá aí classificado Maracanã Maracanã Com público regular Lá na metade do gramado, o senhor Oscar Escôfaro Jogador Paulo Luciano, camisa número 10 do Uberaba Era o moço que estava faltando para começar a partida Tá aí meu caro telespectador Começa no Rio de Janeiro com 26 graus Às 9 horas e 16 minutos Do dia 1º de abril Uma partida que não será mentira na certa Flamengo e Uberaba Tomara que os senhores tenham uma grande partida na noite de hoje aqui no Maracanã Vandinho tomando Flamengo insistindo Vitor Atravessa um período muito bom esse garoto Tá aí o Tita Carlos Alberto Subida do Vitor A presença do Flamengo Ah, mas o Carlos Henrique deu uma dívida no Júnior Foi uma pena Ponteiro direito, Sardinho recuado Toque de bola do Celso O Uberaba se organizando O Joãozinho buscando Paulo Luciano armando Tá lá o Luiz Pereira Combatido pelo Tita Cercado pelo Zico Joãozinho Tá impedido, né? Tava muito adiantado o Sardinho Tá aí o Flamengo, Zé Luiz Goleiro Raul 2, Carlos Alberto 3, Luiz Pereira 4, Marinho 5, Júnior Meia dúzia Vitor 8, Adilho 10, Zico 7, Tita 9, Nunes 11, Carlos Henrique Técnico Modesto Bria Aquele Jirol Muito boa noite Na sua opinião Há um favorito destacado Esta noite aqui no Maracanã Entre Flamengo e Uberaba Esporte? Naturalmente deve ser o Flamengo Não conheço o time do Uberaba Creio, aliás, que o Uberaba nunca veio ao Maracanã Eu acho que não veio nem ao Rio de Janeiro É a primeira vez Essa equipe tem feito uma campanha muito boa Nesta fase da Taça de Ouro Não perdeu nenhuma vez Não ganhou, é verdade Mas empatou e teve 4 resultados bons Está decidindo hoje aqui a sua sorte Mas chamo a atenção Que o jogo que corre hoje Paralelamente a este Também tem grande importância Colorado e Atlético Mineiro Paralel Marinho Cobriu mal, hein? Paulo Luciano também foi mal Comandante de ataque Mezinho Muito mal colocado Está aí o Victor Da Uberaba, Zé Coleiro de Irom 2 Celso 3 Rafael 4 Tim Meia dúzia Aldeir Número 5 Vandinho Número 10 Paulo Luciano Número 8 Joãozinho Número 7 Serginho Número 9 Netinho Número 11 Ney Técnico Domingos Barone Daí o Carlos Alberto Elcico Galinho de Quintino Flamengo tocando bem na linha intermediária do Uberaba Adílio Neguinho Pão de bola da Gávea Victor A presença de Luiz Pereira Muito adiantado Adílio Aí o Tita Limpa Demora Demora Tita Flamengo Quem apita Zé Luiz O trio de arbitragem de São Paulo Oscar Escolfaro Com a bandeira vermelha Acompanhando o ataque do Flamengo no primeiro tempo É Sérgio Bertagnoli Do lado oposto Com a bandeira amarela Antônio Carlos Gabriel A marca de três minutos do primeiro período A torcida do Flamengo cantando no Maracanã Carlos Alberto cobrando Saída do Tirol Saída do Tirol Joãozinho na recuperação A luta do Celso com o Nunes Cobertura da TV educativa do Rio de Janeiro No intervalo do primeiro para o segundo tempo A análise perfeita O comentário de Aquiles Tirol Ele vai analisar Flamengo e Uberaba no Maracanã Cobrança de Diron A torcida do Flamengo agitadíssima aqui no Maior do Mundo É o ponteiro direito, Serginho Dizem que é muito bom de bola Vandinho, o capitão Flamengo zero Uberaba zero É a taça de ouro Paulo Luciano nasceu Para mim estava muito adiantado o ponteiro esquerdo É, mas a jogada foi válida O Bandeirinha deu condição de jogo TV educativa conferindo Companheiro Reinaldo Mourinho revivendo Para que você não tenha nenhuma dúvida Nesta partida aqui no Maracanã É o Vandinho Zero a zero Prestem atenção que este ponteiro direito, Serginho Vai dar um trabalho Júnior Flamengo atacando pelo frango esquerdo Não, a falta do Carlos Henrique Contra o zagueiro Rafael Tirol Cinco minutos Deu para observar alguma coisa Ainda precisa de mais algum tempo Para a gente analisar assim Quem está melhor no Maracanã A disposição do Flamengo é flagrante E não pode ser de outra forma É bom analisar esse grupo O Colorado está jogando com o Atlético Mineiro O Colorado é o líder do grupo O Atlético se perder Está inteiramente desclassificado Mas a vitória do Flamengo hoje Só o classificará Ou garantirá praticamente a classificação Dependendo do número de gols Eu chamo a atenção de que o Uberaba ainda vai jogar com o Atlético Se vencer o Atlético Igual o Flamengo Na hipótese de o Flamengo não vencer o Colorado Evidentemente Igual o Flamengo em número de pontos Em número de vitórias E vamos para o desempate Para Paulo Luciano Meu Deus do céu Um gol que pegou de surpresa todo mundo Pegou o Maracanã caradinho Pegou o Montinho artilheiro Passou por debaixo do Raul E o goleiro Raul foi traído no quique de bola Paulo Luciano Seis minutos do primeiro período Uberaba Um Flamengo Zero Nós estamos conferindo pela TV Educativo Negócio esquisito Não é o Tirol? Na hora que eu estava comentando exatamente a questão de gols Surgiu esse gol Surpreendente Mas Produto de uma jogada Realmente que eu gosto muito em futebol O chute de surpresa de meia distância O Flamengo tem que cuidar desse problema de saldo de gols Porque a segunda hipótese de desempate É exatamente do saldo de gols E o Flamengo está com 3 a menos Pela goleada que sofreu para o Colorado Lá no Paraná Júnior Peretano Flamengo vai ter que jogar o dobro aqui no Maracanã Peraba arrancando na frente com o gol de Paulo Luciano Camisa número 10 Vitor É a TV Educativa no cartão do espectador Acompanhando a taça de ouro de 1981 Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo 1 Perdão, Peraba 1, Flamengo 0 Gol de Paulo Luciano Camisa número 10 Aliás, um gol bonito Quem viu o Artime jogar Vai notar que o Paulo Luciano corre igualzinho o Artime Com os pés Meio abertos E bate muito bem na bola com a chapa do pé Adilho Vitor Galinho de Quintino Zico Tita Flamengo transando pelo flanco direito Tomada no peito do Aldeir Um bom zagueiro Nessinho comandante de ataque Olha lá, um homem contra o outro O Luiz Pereira Joãozinho, tá aí o Raul Eu quero tirar, eu queria dar um esclarecimento A respeito da sua informação Porque o segundo critério para desempate Segundo o regulamento da CBF É o confronto direto O terceiro então seria o saldo de gols No confronto direto Peraba se vencer Evidentemente Raul Nunes Limpa Tem razão, Furtado Barone, com 1 a 0 Vai retrancar agora? Não, eu te falei, amigo Tá aí, não tem retranca Não existe retranca Se perder, perdeu jogando O que vai fazer? O técnico do Berámar não gosta de retranca não Ficou nervoso, Lau E tem toda razão Porque em momento algum Até agora Inclusive antes de fazer aquele gol surpreendente O Berámar estava jogando aberto Estava impedindo o Carlos Henrique Mas o lance que o Nunes perdeu Caracteriza o jogador Que só quer fazer gol Se ele passa a bola para trás O Zico fazia até de letra se fizesse E o Tito também Tinha muita gente bem colocada Tá aí o Tito Carlos Alberto tomando Vitor É um jogador sensacional esse jogador do Flamengo Ponteiro direito Tita Marcado pelo ponteiro esquerdo Ney jogando recuado Marinho Carlos Henrique Marinho como ponteiro E a luta com o ponteiro Serginho recuado Tinho cortando Tá aí o Flamengo Não deu Aí o Carlos Alberto Flamengo penetrando pelo flanco direito Na marca de 10 minutos do primeiro período É a taça de ouro Meu caro telespectador Cobertura da educativa do Rio de Janeiro Carlos Henrique É briga boa contra o Celso Flamengo está atacando pelo flanco esquerdo Cruzamento do Júnior Corte bonito do Rafael Eito Aqui no Maracanã Terá taça de ouro de 81 Uberaba Esporte 1 Flamengo 0 Gol de Paulo Luciano Camisa número 10 Venha para a TVE Uma opção de audiência Meu caro Chiron 10 minutos de partida 1 tempo a 0 para Uberaba É um placar justo Contra essa equipe do Flamengo Não se pode considerar injusto Afinal de contas O Paulo Sérgio, não? Paulo Luciano Acertou um chute sensacional Quer dizer, o grau de aproveitamento Muito superior O Flamengo até agora jogou no Abafa Teve a chance através de Nunes Que foi fominha demais E deixou escapar essas oportunidades O resultado, repito, é justo Mas o posicionamento do time do Uberaba Me parece muito bom Está se defendendo com oito jogadores Quando o Flamengo ataca E quando vai à frente Faz sempre em alta velocidade Houve um toque de mão ali O Zico ajeita com carinho O goleiro O goleiro Diron Preocupadíssimo com o canto direito Porque ele sabe O poder de colocação do Zico Está lá o Diron Goleiro do Uberaba Agitatíssimo pelo canto direito A barreira o Uberaba Uberaba um Flamengo zero Gol marcado pelo Paulo Luciano Camisa número dez O Júnior deu de presente Mas ele foi bloqueado com falta O Flamengo tem no banco de reservas O goleiro Cantarelli Moser para a zaga Ney Dias para as laterais Ronaldo para o meio campo Fumanchu para o ataque Já o Uberaba Trouxe apenas quatro jogadores Para a regra três Edson Luiz O goleiro Figueiroa Té e Cabeça Na marca de doze minutos Uberaba um Flamengo zero A torcida rubro-negra Capreira aqui no Maracanã Rafael lançando Dá um duelo bom por ali Nézinho correndo mais Pelo lado direito Sempre acompanhado Pelo Luiz Pereira Celso cobra Uberaba Que nós recebemos Com muito prazer Na noite de hoje Aqui no Maracanã Fazendo até o presente momento Uma partida excelente Contra o Flamengo Vadinho Houve a falta Contra o Flamengo Claro A falta foi cometida No Vandinho Está lá na linha intermediária Rubro-negra Uberaba Tentando apertar O cinturão Um teto a zero Celso Bloqueio do Marinho A presença do Serginho Lá Carlos Henrique Combateu Uberaba Segue atacando Cobrando falta Pelo flanco direito Zagueiro lateral direito Celso Barreira do Flamengo Com dois homens Reclama o jogador Uberaba É vaiado Pela torcida Rubro-negra Mas é uma falta Que pode levar Muito perigo A falha do Tito A bola passou Pelo Ney Carlos Alberto Houve a falta Aldeir cobra Paulo Luciano Homem do Gol Renatação de Nezinho Comandante Ataque Vitor cortando Na marca de 15 minutos Do primeiro período Uberaba continua Atacando pelo flanco direito Um teto a zero Uberaba Luiz Pereira Carlos Alberto Daí o Raul Chirol 15 minutos E Uberaba Me parece Impressionando Impressionando O bispo Jogando bem E o Flamengo Permitindo Me parece Por falta De movimentação Que o Uberaba Adquira personalidade Com essa vantagem De um a zero O Flamengo Tem que se movimentar Em maior velocidade Tem que se mexer Mais Lutar pela bola Porque esse resultado Começa a ficar perigoso Olha o Luiz Pereira O que é que há Não é Luizão Claro que Hoga falta Acometida pelo Adílio Depois da lambança Que o Luiz Pereira Feio Não O Adílio está reclamando Com o Luiz Pereira Fandinho cobra Paulo Luciano Fandinho Uberaba tocando Marinho tomando Adílio Cinco buscando Carlos Henrique Flamengo vai bem Pelo franco esquerdo Aqui no Maracanã Marinho penetrando Como se fosse Ponteiro Tem ele aí Deu mal Marinho Flamengo insistindo Vai lá certinho E o Flamengo Fica cobrando Escanteio Pela ponta esquerda Uberaba Esporte Clube 1 Flamengo 0 Caça de Ouro 1981 Pelo Canal 2 Júnior cobra Aí o abafa Não deu para o Adílio Estava bloqueado Pelo Tim É o Júnior Carlos Henrique Júnior volta Flamengo tenta Tomar as rédeas Da partida Nunes Tirada bonita Do Tim Quando o Nunes Tentou um giro Zico veio por trás Para completar E o Tim tirou E o Tim E o Tim sentiu Vitor Vitor como Ponteiro Esquerdo Flamengo procura O empate Uberaba Não deixa Johnzinho Serginho Ponteiro Direito Paulo Luciano O homem do gol É o Ney É um time muito bom Esse time de Minas A recuperação Do Carlos Alberto Ajuda Precisa Adílio Buscando Júnior Zico Todo mundo Trabalhando No Flamengo Marinho apoia A marca de 18 minutos Do primeiro período Aqui no Maracanã Uberaba Esporte 1 Flamengo 0 É um resultado Que assusta A torcida rubro negra Nem tocando E Aldeir Levando tranquilidade Para Jiron Hein Jiron E observem Que o Flamengo Insiste em jogar Pelo lado esquerdo Onde Carlos Henrique Não está bem Inclusive Fechando o caminho As progressões De Júnior O lado direito Do ataque do Flamengo Com Tita Está praticamente Esquecido Aqui Vitor Falta cometida Pelo Paulo Luciano Vai lá Os Lico Toma a bola O Flamengo Tem pressa Compensação Uberaba Não tem pressa Nenhuma Está vencendo Por um tempo a zero Serginho Paulo Luciano Celso Trabalhando Muito adiantado O zagueiro Lateral direito Do Uberaba Daí ele O Celso Zagueiro Contra zagueiro Júnior tocou O Uberaba Cobrando Pelo flanco Direito O que faz De Catimba Também Não é brincadeira O moço Celso Corandinho Toma no grito Zico Adílio É o Nunes Comandante Flamengo Luta Mas anda Muito bem Marcado Aqui no Maracanã Na marca De 20 minutos No primeiro tempo Uberaba Um Flamengo Zero Alau Nunes Insiste Daqui Insiste Dali E o Celso Do Uberaba Isola Flamengo Segue atacando Pelo flanco Esquerdo Cobrando Escateio Júnior Tirada Do Paulo Luciano Vitor O Vitor Para com isso Meu filho É a terceira Vez que O Vitor Tenta O gol Dizem aliás Diz que ele é um bom chutador de meia distância Mas hoje Não está conseguindo acertar nada Errou três Chutes Mas muito acima do gol Na tarde de hoje O Edinho renovou o contrato com o Fluminense Por mais quatro meses Segundo informações das Laranjeiras O grande zagueiro brasileiro vai ganhar 100 mil cruzeiros por partida no Fluminense Foi bom Edinho é um dos ídolos do futebol brasileiro E a gente não deve vender ídolo Deleia Santana também já renovou com a CBF Felizmente Tudo bem Aí o Flamengo Fazer o cruzamento do cidadão também Em Curitiba Turinho e Cereza Faz o primeiro gol do Atlético Mineiro Atlético 1 Colorado 0 Em Curitiba Dessa chave do Flamengo Aldeir Aqui no Maracanã Uberaba está trabalhando pela esquerda Não, né? Não houve nada, né meu filho? Marinho A luta com Carlos Alberto Atire buscando Júnior para o apoio Carlos Henrique O ponteiro esquerdo já está marcado pela torcida do Flamengo Adilho Tentando o lançamento de profundidade Também o lançamento do Adilho Foi muito ruim A renovação do Tele Santana, meu caro José Cunha Foi considerada a maior zebra do ano Ontem as apostas eram de 3 por 1 Como ele não continuava É, mas eles esqueceram que o Tele ia negociar com dois homens extraordinários de negócio Medrado Dias e o nosso presidente jurídico Odinho Que foi o homem que negociou com a China O comércio do Brasil com a China, não é? Abriu as exportações para a China Quer dizer O Tele Santana Teria que ser muito cabeça dura também Para não atender aí os reclamos e as propostas da CBF E o Tele não é Para quem conhece o Tele, como eu conheço desde Quase de rapazinho lá em Minas Gerais É um mineiro que trabalha em cinema Ele agiu como tal Muito bem E renovou bem o Tele, viu? 5 milhões adiantados que ele queria Né? 750 mil por mês E a alegria de nós todos Que vamos continuar com a amizade do técnico brasileiro Tele Santana Uma das grandes figuras do futebol mundial Parabéns, Tele E parabéns ao presidente Júlio de Cotinho E a direção Da Confederação Brasileira de Futebol Falta no Adílio O jogador do Flamengo foi agarrado pelo ponteiro direito Certinho Camiseta número 7 O homem que joga por ali na linha intermediária O capitão Vadinho, número 5, reclamou Do escopo ele foi chamado a atenção Tem nada que reclamar do juiz O goleiro pediu barreira A falta do meio da intermediária Júnior cobrando Ô Júnior Não faz isso comigo não, meu filho Eu não mereço Chirão Daqui a pouco, 25 minutos do primeiro tempo O Beraba tá aí mantendo um tempo a zero Até o presente momento E merecidamente Não sei o que é que está acontecendo com o time do Flamengo Além daquela falha que eu repeti De insistir Em jogar com Com o Carlos Henrique Ignorando por completo a presença de Tita Pela direita A equipe me parece Sem arrumação no campo Dizer que sentiu o gol logo aos 6 minutos Seria Até infantil Porque é um time de altíssima categoria Todos os jogadores aí são Da melhor expressão no futebol brasileiro Mas o time está um pouco lerdo Sem solução para enfrentar o bloqueio muito bom Que faz o meio campo do Beraba Bloqueio com Vandinho Joãozinho E às vezes a ajuda do ponta direita Serginho Na marca de 25 minutos do primeiro tempo O Beraba 1 Flamengo 0 Taça de ouro de 1981 Em seu vídeo É a cobertura da TV educativa do Rio de Janeiro Vandinho Vandinho tocando Beraba está aí Nézinho Comandante de ataque Marinho tomou Júnior Zico buscando Ao Júnior Mas ele deu muito mal Ao Deir Vandinho Ao Deir A recuperação do Vitor Júnior Adilho Flamengo tentando forçar pelo flanco esquerdo Ao Zico no meio Deu mal o Galinho Luiz Pereira O último toque foi do Marinho Júnior Deu bem o Tita Carlos Henrique Tita E agora Muito mal o Flamengo Serginho Celso O Beraba 1 Flamengo 0 Maracanã Vandinho capitão Ao Deir O Flamengo está permitindo que o Beraba Jogue a bola por onde quer Sem fazer uma marcação por pressão O Flamengo precisa roubar a bola Ele é que tem que jogar Para tentar o empate E olha só como é que joga o Beraba Com absoluta liberdade Adilho não marca Zico dá combate É verdade Me parece Vitor muito recuado E no ataque Até agora Absolutamente nada Falou aí É o Ney Eles encaram O cruzamento do Ney Foi muito longo Marinho com o Sertinho Falam muito bem do ponta direita do Beraba O Carlos Henrique A recuperação do Celso Carlos Henrique tomando Falta Vai ser divertido o jogador com cartão amarelo Aí está Ele cometeu agressão contra o Carlos Henrique Largou a borduna ali O coitado do poder esquerdo do Flamengo Celso Número 2 O cartão amarelo A marca de 28 minutos do primeiro tempo O Beraba 1 Flamengo 0 Dita O Carlos Alberto penetrou pela direita Ele não deu Preferiu Adilho pelo meio Nunes O Beraba tomando com o Paulo Luciano Um grande jogador Ney para o ataque Serginho Livre Completamente livre O Tirol tem razão Olha lá Beraba vai bem aqui no Maracanã Joãozinho Nenzinho É o Ney Bandinho o capitão Jogador tranquilo Jogador clássico É Tita tomando O detalhe José Cunha Que na taça de ouro É a segunda vez Que o Flamengo usa Segunda partida Que ele conta com os jogadores Que estavam na seleção Com o Tita O Júnior E o Zico Sendo que contra o Atlético O Júnior não jogou Porque estava sem contrato Carlos Henrique Foi mal Bandinho tomou e cortou Nezinho busca Joãozinho Beraba tocando com muita tranquilidade No Maracanã É Joãozinho Aldeir Ney Aldeir Carlos Alberto Cobrando Marinho Na marca de 29 minutos Do período inicial Liberava um Flamengo zero Gol foi de Paulo Luciano Camisa número 10 Este é Júnior Sico Falta cometida pelo Paulo Luciano Barulho Nota a sua preocupação Aí gritando Pro setor de marcação O que que estaria errado aí Não, não Porque nós estamos indo Logicamente É uma obrigação Nós temos que tentar o gol Como chegamos lá Mas na volta Estamos voltando lento Essa é a sua preocupação É lógico Já estamos dando espaço Do meio de campo deles Saírem com a bola da defesa E partir em cima da nossa zaga E estamos demorando muito Pra matar a jogada É o Ney Foi lá o Luiz Pereira A Tita A Maltita Deu a bola pra quem? Carlos Alberto Flamengo lutando E lutando muito Para tentar o empate Uberaba bem Vitor Marinho Todo o Flamengo no ataque É o tipo da jogada Que Uberaba pode funcionar No contra-ataque, né? Marinho como ponteiro Pra quem, meu filho? A marca de 30 minutos Do primeiro tempo Uberaba um Flamengo zero Valendo pela taça de ouro De 1981 Maracanã Tenha para a TVE Uma opção de audiência Carlos Alberto Foi lá o Vitor Escorou Marinho Bandinho devolve Adilho A falta foi cometida No meio da intermediária Contra o Tita Esta é mais uma grande Cobertura da TV Educativa Do Rio de Janeiro Comandando o sistema Brasileiro de TV Educativa Mostrando a você A taça de ouro 1981 Alta Carlos Henrique Quando dá um pique Pela ponta esquerda É sempre bloqueado Pelo Celso Claro que está lá também O Nosso Rafael De vez em quando Corre lá o Tim Aliás o Tim É um homem que cobre Na quarta zaga E que cobre Na zaga central também Flamengo chegando Vitor cobrando A marca de 32 minutos Do primeiro tempo Paulo Luciano Celso Flamengo vai mal Pra quem? Marinho Muito tranquilo Daí o zagueiro do Flamengo Livre Deu mal Ney Aldeir Uberaba Deita e rola Nesse primeiro período Aqui no Maracanã E encara o Flamengo Daí o Zico Nunes Adilho Paulo Luciano Vandinho Vandinho Ney Vandinho tocando Júnior pelo Flamengo O Atlético O Atlético Mineiro Fazendo o seu segundo gol Contra o Colorado Éder o ponteiro esquerdo Atlético 2 Colorado 0 Torcida vai Torcida vai ando E o Uberaba tocando Chirol 33 minutos A torcida do Flamengo No desespero Como não poderia deixar de ser E com razão Porque Quem vê Muito bem Futebol Como a torcida Nota que o Flamengo Não encontra uma solução Dentro de campo Está cercando o adversário Em vez de combater No meio campo Inclusive Vitor Jamais se antecipa Na perseguição Do adversário Que vem com a bola Fica esperando Adilho por sua vez Não marca ninguém O trabalho de Zico Está muito sobrecarregado Porque com essa desvantagem De 1 a 0 O Zico quer de qualquer maneira Obter um empate Ainda no primeiro tempo Senão as coisas Podem ficar muito complicadas Joga mal o Flamengo Individualmente E do ponto de vista Coletivo Até agora Não encontrou Uma boa solução Ao contrário O Uberaba Joga bem Em Curitiba O Éder Marca o segundo gol Para o Atlético Mineiro Atlético 2 Colorado 0 E o Atlético vai já Buscando A colocação na tabela Com 5 pontos ganho Mantendo a vitória Com a vitória Na noite de hoje O Atlético Fica numa posição boa Né Zaluzio? Se igual ao Colorado E o Flamengo Vencendo aqui Ultrapassa os dois E é quase certo Que se o Atlético Vencer O Colorado Se classificará Porque o último jogo Será contra o Uberaba Em Belo Horizonte Na marca de 35 minutos Do primeiro tempo Agora saiba o meu querido Analista Daquilo Chiron A equipe do Triângulo Mineiro Fazendo uma exibição Muito boa Nesse primeiro tempo Como diz o Chiron Uberaba 1 Uberaba 1 Flamengo 0 Gol de Paulo Luciano Já perdemos Já perdemos Já perdemos tanta chance E o time não conseguiu acertar ainda Chiron Chiron Nesta fase Nesta fase Nesta fase tão boa O momento da esquerda O momento da esquerda De uma atuação Bem estruturado Bem estruturado Ali dentro de campo Curioso que no gol do Uberaba A única reclamação Dos jogadores do Flamengo Foi entre si Sobre quem marcava quem Quem deixou de marcar quem Tinha impedimento não A repetição conferiu ali Não houve impedimento Aliás foi uma jogada bonita Desse moço aí O Ney Ponteiro esquerdo Não foi egoísta Cruzou para o Sardinho Dendo o gol Uberaba Sport 2 Flamengo 0 Taça de ouro 1981 A marca de 39 minutos Do primeiro tempo Pereira tocando Tita Flamengo jogando Na intermediária Daí o Júnior Zico Agarrado pelo Celso E o Zico foi a forra Cartão amarelo Para o Vandinho né Exato O capitão do Uberaba Foi o homem que agarrou O Zico pelo pescoço É mas o Zico também O que que tem o Zico É tentando se vencer lá Empurrou também o jogador Mas tem que empurrar Em alta defesa Exato Ó Zé Luiz Você tá dançando com a mulher feia Quer largar a mulher no salão Ela não te larga Ou você empurra Ó Tita cobrando Cruzamento do Júnior O goleiro caiu No canto em que o Nunes tocou No lançamento bonito Do Luiz Pereira De cabeça Chirão A marca de 40 minutos Aos 34 minutos A 33 minutos Aproximadamente Você dizia que o Zico tentava ainda no primeiro tempo empatar O Flamengo levou outro A situação ficou realmente muito difícil para o Flamengo Agora mais do que nunca Acredito eu O Uberaba vai tentar Toque de bola Agora o Flamengo começa a apertar Veja só Agora que está 2 a 0 Já deveria ter feito isso A partir do primeiro gol O Uberaba merece este resultado Não só por sua atuação Mas em função também Do péssimo desempenho do Flamengo Peças fundamentais Como o Júnior Adílio Dita Praticamente não estão fazendo nada Já nem voou a Nunes Aldaí Parolino para o vestiário Com 2 a 0 Com a vantagem Qual seria a sua principal observação Para o time? Nós vamos procurar Ver ainda Ainda falta ainda 4 minutos O futebol tem demais Ele é que modificar alguma coisa No segundo tempo? Não, não Eu acredito que tem que acelerar Mais o toque de bola Seria essa a observação do vestiário É o Vitor Adílio Dita Marinho chegando Zico Marinho Zico Esse chute do Zico Contraria O que disse a pouco Modesto Bria O Flamengo perdeu Várias oportunidades Os 5 chutes Que eu vi o Flamengo Desferir Todos eles Passaram pelo menos A 2 metros Acima do travessão Até o presente momento 42 minutos No primeiro tempo Eu não vi O goleiro Diron do Uberaba Ter muito trabalho Por ali não Exceto naquela falta Que Zico cobrou E que ele foi muito bem Nada mais do que isso O Flamengo joga em abafa Na marca de 42 minutos No primeiro tempo Flamengo Flamengo e Uberaba Uberaba 2 Flamengo 0 Ah e a torcida do Flamengo Pode acreditar Que nesse primeiro tempo Não é primeiro de abril não Celso está aí Serginho Uberaba tentando forçar Pelo flanco direito Deu mal Tita cobra Carlos Alberto Adilho Flamengo valorizando Muito a vitória do Uberaba Até o presente momento Flamengo lutando Uberaba armado Armadinho por ali Houve uma falta Na linha intermediária Luiz Pereira Que sentiu a perna Depois de um choque Com o jogador Paulo Luciano Do Uberaba Na marca de 43 minutos 130 no primeiro tempo Uberaba 2 Flamengo 0 A penetração do Junior A luta com Adilho Vai lá o moço do Uberaba Isolando Quando o Junior Tinha amplas possibilidades Flamengo segue atacando Pelo flanco direito A marca de 44 minutos Falta um minuto Falta um minuto Para terminar o primeiro período Uberaba 2 Flamengo 0 Um placar no Maracanã Que deixa Muito triste Muito agitada A imensa torcida Cubro-negra Mas o Uberaba Fez um primeiro tempo Confirmado pelo analista Aqui de Girol Como Muito bom Com toque de bola E uma marcação excelente Girol Vai terminar daqui a pouquinho O primeiro período Vitória justa do Uberaba por 2 a 0 O Flamengo Não se encontrou De maneira nenhuma Não tem plano de jogo Além das falhas individuais Que já mencionei Em especial de Junior Tita E Adilho São peças essenciais Do esquema do time Não vou nem Eu disse que Não ia descer Ao Nunes E estendo isso também Ao Carlos Henrique Que praticamente Nada fez Péssimo O primeiro tempo do Flamengo Justíssima A vitória do Uberaba Fazer Aqui o jogador do Flamengo Saiu Meu caro telespectador Começa no Maracanã Com 27 graus Às 10 horas e 17 minutos Uberaba 2 Flamengo 0 Partida que vale pela taça de ouro Edição de 1981 E 81 O Uberaba volta com o mesmo time Já o Flamengo Faz uma alteração Ele coloca Ronaldo Com a camisa 15 No lugar do ponta esquerda Carlos Henrique Antes do jogo Carlos Scolfaro O Oscar Scolfaro Digo Chamou a atenção Dos jogadores do Uberaba Pelo fato de retenção De bola E cera Ele não vai permitir No segundo tempo Carlos Roberto Está aí o Flamengo Tomara que os senhores Tenham um período Complementar excelente Aqui no Maracanã Luiz Pereira É o Vitor Pelo Flamengo Forte do Vandinho Recuado Ponteiro direito Serginho A falta cometida Pelo Ronaldo Cobertura da TV Educativa Do Rio de Janeiro E o jogador Ficou caído E o Nunes Queria a falta A seu favor O Scolfaro Está considerando Serra E mandou Os jogadores do Uberaba Darem sequência Ao jogo de imediato E o jogador Está caído Chirol O Flamengo Vai ter que jogar Muito mais Não há dúvida E a entrada De Ronaldo É uma tentativa Alguma coisa Tinha que ser feita Primeiro Porque Carlos Henrique Não vinha fazendo Absolutamente nada E segundo Porque o time do Flamengo Só tem uma solução É partir para o ataque Para tentar No mínimo o empate Nessita Aí Beraba Paulo Luciano Esse rapaz fez um gol Muito bonito No primeiro período E ele bate bem Adilho tocando Cinco na busca Dita A torcida do Flamengo Cantando Incentivando A massa rubro-negra Procura levar o time De Bria Para o ataque Cruzamento do Ronaldo A saída do goleiro Diron E o time Fechou o campo Debaixo de Vaz Agora começa a cair Uma chuva Fina no Maracanã Aldeir Aldeir no lançamento Paulo Luciano No ataque A briga com Luiz Pereira Nessinho Foi com a mão Ele controlou a bola Com a mão E foi visível Daí a TV Educativa Conferindo Levou né Chegou com a mão E Não há dúvida Que levou com a mão Mas o buraco Que havia na zaga Do Flamengo Tenha paciência Ronaldo buscando Júnior Flamengo tem que começar De maneira Agitada O time rubro-negro Vai ter que correr Muito mais Nesse período Complementar Corte bonito Do Celso Joãozinho O Rafael Lançando Tá aí o nosso Tim A cobertura De Luiz Pereira Tá aí Luizão Uberaba Dois Flamengo Zero Estamos juntos Meu caro Tado Espectador Nessa taça De ouro Edição De 1981 Nunes Do Flamengo No painel A renda 4 milhões Mais 224 mil 250 cruzeiros Nunes contra Vandinho Marinho Apoia pelo franco esquerdo Do Flamengo 31 mil 184 Espectadores pagantes 31 mil 184 Luiz Luiz Pereira Carlos Alberto Fez tanto charme Que quase tomara A bola dele Fez a recuperação Rápida Pelo Flamengo Uberaba Dois Flamengo Zero Início Do período Complementar No Maracanã Na marca De quatro Minutos Ronaldo Jogando Jogando Como ponteiro Esquerdo Ele que é Ponta de lança Adilho Júnior Vitor Pelo Flá Cinco Flamengo Tenta tomar As rédeas Aqui no Maracanã Adilho Tocando A equipe Rubro Negra Segue atacando Pelo flanco Esquerdo Na marca De cinco Com minutos Do período Final Uberaba Dois Flamengo Zero Flamengo Segue atacando E cobrando Esquateio Júnior Nesta altura Dos acontecimentos Toda a torcida Rubro Negra Cantando Gol do Flamengo Numa forma Ação Tirou E foi gol Contra Ela bateu No zagueiro Descolocou O goleiro Mirom Meu Deus do céu Cada gol Esquisito Aqui no Maracanã Francamente Eu não esperava O gol Está lá Para a cara Eletrônico Do Maracanã Dando tita Mas foi gol Contra Parece que a bola Bateu no Rafael Não foi Ela tinha pressão Que ela Dirizou no Rafael Por último No placar eletrônico Do Maracanã Tita Camisa Número sete Claro Foi o tita Que chutou A bola Bateu no contrário Reinaldo Burimi Confirmando na repetição Que o zagueiro Cabechou a bola O Flamengo Pode crescer Muito com esse gol No ponte novo Bem Agora Acendeu A torcida Acendeu o time E fez o gol Num momento Excepcional Cinco minutos De jogo Ronaldo Dá para reagir A torcida Rubro Negra Super entusiasmada Adírio Girão tem razão Momento bom do jogo Para o Flamengo Cobertura promovida Pelo Rafael O Flamengo Segue atacando Pelo flanco esquerdo A marca de seis minutos Uberaba dois Flamengo um O Júnior contra o Celso A falta foi cometida Pelo Celso O árbitro Oscar Escófaro Acompanhando a partida Ali em cima Vai ser muito difícil Esse período complementar Júnior cobrando Saindo mal O goleiro do Uberaba Júnior Cobertura da TV educativa Do Rio de Janeiro Estamos juntos Meu caro telespectador Nessa taça de ouro Edição de 1981 Um período complementar Que começa com a torcida Rubro Negra Cantando Agitando faixas Tentando levar o Flamengo A frente Flamengo que perdeu o primeiro período Pelo marcador De dois Tentos a zero E que fez um gol Aos seis minutos Do primeiro período complementar Diminuindo E revivendo A grande esperança Da torcida Rubro Negra No Maracanã Ainda sobre o gol Houve a falha Na saída do goleiro A bola super perigosa Serginho estava livre Na entrada da grande área Mas o goleiro Diron Saiu mal Não conseguiu espalmar E Tita chutou de um ângulo Quase impossível Realmente a bola Morreu dentro do gol É evidente que Teria que ter batido Em algum zagueiro E de fato bateu Como foi confirmado Pela repetição E está aí o Flamengo Agora tem que dar tudo Porque esse resultado Se persistir a vitória Do Uberaba A primeira consequência É a classificação Automática do Uberaba O Uberaba já será Semifinalista E o Flamengo Ficará numa situação Dramática A meu ver Desclassificado Porque Há o jogo Atlético e Colorado Em Minas Domingo Atlético e Uberaba Domingo em Minas Enquanto o Flamengo Vai jogar com o Colorado O Flamengo Pode chegar no máximo A seis pontos Se houver um empate Entre Atlético e Uberaba O Colorado Chega a seis pontos Também Consequência É Consequência O Colorado Venceu o Flamengo Por 4 a 0 Lá no Paraná De forma que No confronto direto O Colorado Levará vantagem Sobre O O Flamengo E também o Uberaba Se vencer Leva vantagem No confronto direto Exatamente O Júnior cobrando O escanteio O Flamengo Apertando o cinturão Aliás Uma retificação Chiro Nessa altura O Uberaba Levaria vantagem Númeras vitórias Sobre o Flamengo O Flamengo Só tem uma Até agora O Uberaba Vencendo iria Para duas vitórias Na marca de 10 minutos Do período complementar O Uberaba Dois Flamengo Um no Maracanã Eu sei que vai ser Um final de campeonato Nacional Sensacional E dramático Para muitas equipes Bem formadas Que não vão participar Da fase final Tita cruzando Celso Vai lá o Vitor Bandinho tocando Ponteiro direito Serginho Que deu muito trabalho No primeiro tempo Aqui no Maracanã A falta foi cometida Pelo Júnior Celso toca Bandinho arma Nezinho Serginho Ney pela esquerda Junzinho Chegando O Aldeírus Aquele esquerdo Carlos Alberto Vai lá o Ney A luta com Luiz Pereira João Esperava tentando ir longe A defesa do Flamengo Estava atenta Está aí o Raul Ronaldo Vitor pelo Flamengo Luiz Pereira Júnior A massa rubro negra Gritando 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 e gritando Gritando muito No Maracanã Nunes Está aí Falha do Ti Na zaga Tita Como briga o Nunes Bloqueado pelo ponteiro Direito Serginho Cabeçada bonita De Luiz Pereira E uma defesa Muito segura Está aí o Pereirão Neste período Complementar Todo mundo Trabalha no Flamengo E a TV Educativa Conferindo aí Para você Na marca de Doze minutos Do período final Uberaba Dois Flamengo Um no Maracanã Carlos Alberto Vitor Garoto Bom de bola Até que ponto O gol do Flamengo Preocupa o técnico Barone do Uberaba Companheiro Preocupa Porque o resultado Dois a zero Nós conversamos No vestiário Não podemos ceder O primeiro gol Porque o Flamengo Logicamente tem tendência A crescer Porrada pela torcida Fazendo o jogo De abafo Certo Então a tendência É crescer Mas A minha maneira De ver O jogo está bem Está bom Certo A equipe está procurando Sair tocando Mas o Flamengo Está jogando No abafo completo Certo E É o futebol É o direito Dele de se atirar O time precisa Se manter calmo E quando tiver De pós de bola Procurar reter Um pouco mais Na marca de Treze minutos Do período final Uberaba dois Flamengo um Falta super perigosa Contra a meta do Uberaba Está colocado Diron Pedindo a formação De barreira E com Três homens Pelo Uberaba Zico cobrando Marinho Estava dizendo Com uma falta Super perigosa Cinco cobrou Confiram Marinho Estava com o dedo No gatilho Na marca De catorze minutos Do período final Flamengo Dois Uberaba Dois Empatou No momento Muito bom Né Chirol Dessa partida O Flamengo O Flamengo Pelo menos Veio para o segundo tempo Lutando Correndo Brigando Pela bola Se esforçando Chegou a esse resultado Que de fato É um alívio Aos catorze minutos Que estamos agora O Flamengo Conseguiu realmente Um resultado Excepcional Na base do Abafa Podem dizer Não importa O importante É que o Flamengo Veio lutando E chegou a esse resultado É um empate Bom Que o coloca em situação Agora Até de chegar a vitória Falta muito tempo ainda Dentro do Da análise Dos resultados Parciais Flamengo O Uberaba Atlético E Colorado Estão todos juntos Com cinco pontos Na marca De quinze minutos Do período final Flamengo Dois Uberaba Dois A equipe Da Gávea Voltou com muito A gente A gente via Nesse período final Também no primeiro tempo O time do Bria Jogou muito embolado Jogou sem um plano Estabelecido Para uma partida Muito importante Como esta partida Frente do Uberaba Júnior subindo Arrancada do Nunes Bloqueado pelo Rafael Bloqueado pelo Rafael O Flamengo O Flamengo O Flamengo Começou muito mal O Flamengo Decisivo Decisivo mesmo Como cresceu Como cresceu O Júnior Estava parado Aqui durante Todo o primeiro tempo E agora De fato Foi para a frente E o time do Uberaba Se assustou muito Está lá o Zico Marcado pelo Tim Flamengo chegando Flamengo pressionando A defesa do Uberaba Que começou muito Intranquila O período complementar Vai lutando por ali Saiu bonito O Diron Vai lá Ronaldo Tocou a mão no rosto Do goleiro O goleiro reclamou Com razão E o árbitro Marcou a falta Não pode Na noite de hoje Aqui no Maracanã O senhor Oscar Escófaro Acompanhando a partida Muito de perto Claro que é para evitar Qualquer acidente Na marca de 18 minutos Do período final Uberaba 2 Flamengo 2 A falta foi de Nezinho Contra o Pereirão Ou contra o Marinho Foi contra o Marinho Pereira Marinho Esse rapaz fez um gol Bonito agora No período final Vitor pelo Flamengo Toque do Zico Ronaldo Zico Atílio Atílio Nunes Júnior pelo Flamengo Muito mal né Lance típico De uma equipe desesperada O Flamengo tomou conta Do jogo E gostado que tomou conta De repente né Júnior É na base de luta É na base de luta Eu tenho a impressão De que o Bria chamou a atenção No vestiário Principalmente para a comodidade do time Adílio Tita Carlos Alberto Vai lá o Diron A recuperação de Vitor Flamengo procurando o terceiro gol Aqui no Maracanã Carlos Alberto Ataca pelo flanco direito Tá aí o Flá Marinho O Berapa encolhido Flamengo todinho no ataque Cometeram falta no Marinho O homem não deu Paulo Luciano É o Edson Ronaldo Busca Adílio Flamengo atacando pelo franco esquerdo Na marca de 20 minutos Do período complementar Nunes Nossa Senhora Uma inversão inteligente Que está havendo por parte do Flamengo É o deslocamento de Ronaldo Para o meio E a caída de Nunes Para o setor esquerdo Nunes já realizou Várias jogadas Muito boas aqui De cruzamento Júnior cobrando Nunes Nunes Comandante batalhador Trabalhador Enjoado Tá sempre ali A TV Educativa Conferindo Nunes Merecido gol Na marca de 20 minutos 230 do período complementar Nunes Camisa número 9 Flamengo 3 Uberaba 2 É o 14º gol de Nunes no campeonato brasileiro Deus ajuda quem trabalha né Chiron? É o Flamengo pelo menos se encheu de brilho O Flamengo está resolvendo com o coração Com a raça extraordinária O que foi impossível solucionar No futebol durante o primeiro tempo O Flamengo não Não é Exceto essa troca Que eu aqui me referi Entre Nunes e Ronaldo O mais é coração O time está todo indo pra frente Disposto De qualquer maneira A ganhar o jogo Enquanto que o Uberaba Mas se desmanchou Levou o primeiro gol Os 5 minutos Não estava talvez Nos seus planos E se desmanchou Serginho pelo Uberaba Boa devolução do Nunes Serginho penetrando Pelo franco direito Barone Apesar dos seus conselhos Do vestiário O time entrou em desespero E aí está né Hein Barone O time entrou em desespero É eu não veria Isso é uma rapaziada nova Sentiu a A carga do Flamengo em cima Essa massa total Mas o futebol tá aí Eu disse que se nós perdêssemos Iam perder jogando Sem apelar com ninguém Futebol Futebol é isso Estamos jogando Tentando gol Você viu chegamos lá outra vez Mas o futebol é isso Ganha aquele que sabe aproveitar Você viu mesmo Nós perdendo Nós ganhando de 2 a 1 Antes eles se empatarem Nós perdemos duas oportunidades de gol Quer dizer Perdemos e eles fizeram Na marca de 22 minutos Do período complementar Flamengo 2 Uberaba 2 Maracanã Zico mostrando a coxa Para o juiz Onde foi atingido Pelo jogador do Uberaba Tá caído o jogador Tomara que não seja Nada grave Tá caído lá o Zico O senhor Oscar Escófaro Paralisou a partida Luiz Pereira foi lá A sentido A parte superior Da coxa Direita A marca de 23 minutos Do período complementar O Bria já tá querendo saber Se dá pra proceder Uma alteração Ele chama aqui O massagista O Bria já tá preocupado Com a situação do Zico Para saber se Realmente Faz ou não alteração Tá um pouquinho Pra respirar né Bria Tá Entrando Não foi a injeção Que você deu nos garotos Aí que eles voltaram com tudo Conversei com eles Porque Estavam todos nervosos Esse time do Flamengo É muito bom Não sei por que Aconteceu isso hoje Mas de qualquer forma Já estamos E a experiência do velho Bria No conselho dos garotos Não 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 Nunes Flamengo chegando Coitado do Brias, é verdade que nesses últimos compromissos do Flamengo Ele já está mais envelhecido do que nunca Também eu vou te contar, hein Zé A responsabilidade de um camarada para dirigir o time do Flamengo Torcida do Flamengo chamada de a grande nação rubro-negra Já pensou, rapaz, o que o cara é torrado, xingado, amado E é o bom do futebol, né Agora aqueles cálculos que o Chiró fez aí, já mudou tudo, hein Chiró Ah, claro que sim Nessa altura o Flamengo já é o líder com 6 pontos de ganho Se manter o resultado, evidente Agora, Chiró, como vale a torcida, né A torcida rubro-negra no segundo tempo começou cantando, levou o time Primeiro deu a vaia na saída de campo Isso já realmente mexeu com os jogadores Fria deve ter chamado a atenção exatamente por essa questão de honra Vencer o Uberaba hoje aqui E os jogadores vieram com uma disposição fora do comum E empurrados pela torcida, que mesmo com 2 a 0 E continua caindo o Nunes aqui pela esquerda Na marca de 25 minutos do período final Flamengo 3, Uberaba 2 A equipe do Bria Virando um placar adverso do primeiro período Quando o Flamengo perdia pelo marcador de 2 a 0 Nandinho tocando o capitão Celso Não, Serginho Eu queria aproveitar essa saída de bola Ainda para me referir ao segundo gol do Uberaba E que eu, na minha opinião, havia sido o impedimento Mas a repetição mostrou que o jogador Serginho Quando recebeu a bola, ele veio de trás De forma que não havia realmente a posição de impedimento Na hora que chutou, sim A posição seria irregular Mas como veio de trás, o lance foi perfeito Nunes Júnior Ronaldo Tita Tita Depois de uma jogada linda do Flamengo Um sem pulo, como eu não vejo há muito tempo Tita Pegou na veia Na marca de 26 do período complementar O Cunha, contrariando aquelas declarações do Tita à TVE Lá em Goiânia Ele fez dois gols na posição de ponta direita no dia de hoje Chiroc, beleza Há muito tempo por um vez Pegar no peito do Peves E além do gol Vamos fazer um tremendo elogio A essa virada sensacional do time do Flamengo Quatro gols em 26 minutos Com uma garra Com uma raça Fora do gol O time todo Resolveu de fato Que não poderia perder esse jogo Que morreria em campo Para ganhar de qualquer maneira Enquanto Que o Uberaba Que havia jogado com muita paciência Muita aplicação no primeiro tempo Ao levar o primeiro gol E logo em seguida O empate Realmente perdeu O rumo Não sabe o que vai fazer no jogo O Flamengo está com a vitória inteiramente nas mãos Paulo Luciano cobrando Jogador que vai sair para dar lugar a Figueiroa Bateu na parede Celso Nesse período complementar O Flamengo Numa virada Extraordinária Saiu de um placar de dois tentos a zero Para quatro tentos a dois Figueiroa assinando a súmula Número 13 Vai entrar no lugar do número 10 Paulo Luciano Atire o trabalho Carlos Alberto Flamengo apertando o cinto Bola perigosa Barone Você vai tirar o Paulo Luciano Colocar o Figueiroa Ou vai ficar taticamente a armação do time Não Vai jogar o Figueiroa O homem jogando mais na cabeça de área Certo E o bandinho mais solto pelo lado direito E o Joãozinho também Vamos tentar Pelo menos Modificar um pouco para cá Você vai botar uma cabeça de área Quando precisar de um agressor Mas eu não tenho meu amigo Entendeu Eu estou aqui agora com o homem Eu estou com o homem Porque eu não posso contar com o Paulo Luciano Certo Está entendendo Não posso contar com o Paulo Luciano Então domingo Porque praticamente vai ser julgado É residente Então já está saindo Então já estamos prevendo Um esquema Com o bandinho mais solto É o técnico já pensa no jogo Quanto o Atlético Mineiro Júnior cobrando Está lá o Júnior trabalhando Flamengo segue atacando Cobrando o escanteio Pela ponta direita Para o Galinho É o aberto É o aberto agora O escôfaro Tem sinal Para que se processe A alteração Para a saída do Meio campo Paulo Luciano Número 10 Na marca de 30 minutos É um grande audiência Abriu inteiramente Abriu inteiramente a defensiva do Uberaba Marcando em cima Para o Nunes O que ele fez de errado No primeiro tempo Mas mudou muito o Flamengo Mas mudou tudo Mudou principalmente em coração Em espírito de competição Bandinho Zagueiro lateral direito Celso A briga com o Júnior Serginho A falta foi cometida pelo Marinho Permanecendo a vitória do Flamengo Será a segunda derrota do Uberaba Em todo o campeonato brasileiro E a primeira Nesta segunda fase Na marca de 33 minutos Do período final Flamengo 4 Uberaba 2 Pela taça de ouro Júnior deu mal Bandinho Tomada do Zico Tomou tranquilo Agora que são elas Excelente a cobertura do Rafael É o Tim Aldeir Jonsinho Jonsinho Quase não apareceu Nesse período final Figueroa lançou bem Celso Figueroa Uberaba transando Pelo flanco direito Tava adiantado o Marinho A penetração do Serginho Pelo Uberaba Nossa senhora Mas o Raul Tava muito mal colocado Rapaz José O que que houve aí Com o nosso Raul É ele tava meio Distraído ali no lance E o zagueiro Minha cabeceia Pra dentro do gol Você reparou Assim entra um cara Do Uberaba ali Era bola no saco Ah era Era o Deus do sacuda É normalmente O zagueiro Na situação Cabeceia pra fora Flamengo Flamengo 4 Uberaba 2 É a taça de ouro 1981 Zico sentindo bastante Cobertura da TV Educativa do Rio de Janeiro Substituição para Zico Determina o doutor Célio Coteg É tá mancando muito Galinho Júnior pelo Flamengo Zico Tita Zico Júnior Fumachu Com a camisa 16 Para o lugar de Zico É o time do Uberaba A marca de 35 minutos Do período final Confirmando a informação Do companheiro José Luiz Burtado Para um público pagante De 31.184 Espectadores Uma renda no Maracanã De 4.224.250 Cruzeiros Doutor Célio O Zico vai sair Qual o problema dele É grave? Ele não esteve Uma pancada na coxa Na perna Com escoriação E agora acredito Que ele levou outra E vai ser substituído Técnico Bria Colocando em campo Fumachu Camisa número 16 Saindo Zico Na equipe do Flamengo Galinho de Quintino Sai contundido Tomara que o Zico Tenha uma recuperação breve O Flamengo vai precisar Muito dele agora Aliás vai precisar Todo mundo O Flamengo vai ficar Numa posição excelente Mas numa posição Também incômoda Porque vai ter que jogar A semifinal E quem sabe a final Principalmente domingo Se vencer Será o primeiro da chave Zico colocou a bola Para fora Para que fosse substituído Vamos ver o Zico O Zico saindo de campo O que foi a jogada Uma pancada Deslealmente Eu estava de costa Ele veio e pegou E está doendo bastante O jogo já está decidido Tudo bem Aí está Zico vai para ser Submetido a um exame Mais detalhado Pelo Dr. O Celicotec Mas ao que tudo indica Ele poderá jogar domingo Contra o Colorado Aqui no Maracanã Aplaudidíssimo ali Como é que a vida muda No primeiro tempo O Zico saiu A equipe do Flamengo Inteira saiu vaiada Aí um detalhe Quando voltou para campo O Flamengo Ele foi o primeiro jogador Que entrou no túnel E foi vaiado Assim que pisou o gramado Para o segundo tempo Na marca de 37 minutos Do período final Flamengo 4 Uberaba 2 Pela Taça de Ouro E o Tita vai para a posição Que ele quer realmente jogar Que é meio campo Celso cobrando Flamengo cortando O Flamengo está bem Raul Fumachu Está entrando em forma Novamente o Flamengo Vitor Ele está um pouco Gordo Tá mas ele entrando em forma Ele é um grande ponto Já melhorou muito O Flamengo Vitor Júnior Vai lá o Adílio Com o Figueroa Celso Vandinho 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 Pelo Uberaba Din Zagueiro esquerdo Aldeir Não dá para o Nesinho Está muito marcado Na marca de 38 minutos Do período final Flamengo 4 Uberaba 2 Estava impedido Pela ponta direita O Fumachu Joãozinho O Uberaba luta muito Aqui no Maracanã O Uberaba faz uma boa partida O time do Triângulo Valoriza Esta vitória do Flamengo Jogando com bom padrão Demonstrando uma excelente Educação esportiva Aliás confirmando A entrevista com o técnico Deus é Luiz No início da partida Procurado pelo repórter Bola de Ouro Da TV Educativa O nosso querido José Luiz Portado O técnico Domingos Baroni Dizia Uberaba veio ao Maracanã Jogar bola Mesmo perdendo Uberaba é uma equipe Realmente muito leal Joãozinho no meio Em Curitiba O Atlético está vencendo O Colorado por 3 a 1 Celso pela direita Figueroa Celso Está chovendo aqui no Rio de Janeiro E realmente o gramado Fica muito pesado Marinho tomando Parece Tirol Que não tem nunca Não tem mais O técnico Bria Temer alguma coisa Que possa acontecer Absolutamente O jogo está decidido Está dominado o Uberaba Ah claro A alteração Feita por Bria Tirando Carlos Henrique Para colocar Ronaldo Teve o grande mérito De pelo menos afastar Do jogo Alguém que não vazia nada E que era o mais lançado Do time No caso Carlos Henrique Em princípio Cheguei até a comentar Que a reação do Flamengo Não encontrava Amparo maior No simples fato De Ronaldo Hover entrado Acontece que Na progressão do jogo Nunes começou a cair Pelo lado esquerdo Enquanto o próprio Ronaldo Ocupava a sua posição De origem Ronaldo é jogador de frente Da mesma posição De Nunes A partir deste momento Nunes acabou Com este lateral Aldeir E por ali o Flamengo Abriu Os buracos Que pretendia Para chegar A quatro gols Excelente reação Do Flamengo Excepcional mesmo O Flamengo Já fez isso no primeiro tempo Estava procurando o jogo O Flamengo ganhou também A ponta direita Com o Tita Enfim Essa transformação É que levou o Flamengo A uma vitória Sensacional Que praticamente O garante Para a próxima fase Da taça de ouro Nem Apenas para completar O Uberaba Não aguentou a pressão A pressão do time Do Flamengo A pressão da torcida A pressão do ambiente E até talvez O medo da responsabilidade De ter obtido um resultado Tão favorável No primeiro tempo Muito cedo né É Fumachu Celso Serginho Ponteiro direito Flamengo Quatro Uberaba Dois Depois de um primeiro tempo Muito adverso Para a equipe rubro-negra No primeiro período Aqui no Maracanã O Uberaba Vencia Pelo marcador De dois a zero Flamengo Virou de maneira Extraordinária No período Complementar Parabéns A equipe do Uberaba Uma equipe Muito boa E uma equipe Muito leal Lançamento De Rafael Corte De Luiz Pereira Agora vale o balanço O Flamengo Se vencer Ou empatar Domingo Se vencer Ele será o primeiro Da chave Ele vai enfrentar Ou Ponte Preta Ou Bahia Na terceira fase Se ele for o segundo Ele vai enfrentar O povo internacional Do Rio Grande do Sul Agora um detalhe Se o Atlético Mineiro Empatar com o Uberaba E ficar Flamengo E o Flamengo Empatar Ou perder Perder no digo No caso Para o Colorado Flamengo e o Atlético Ficarão com seis pontos O Flamengo será classificado Pelo confronto direto De vez que vencer O Atlético Aqui no Maracanã E se o Flamengo Perder para o Colorado O Colorado Poderá se classificar Indo para sete pontos Essa situação E o Uberaba Fica inteiramente fora Praticamente sem chance Marinho Adilho Pela ponta esquerda Penetração de Marinho Flamengo segue atacando Pelo franco esquerdo Cobrando o escanteio O entusiasmo Que o Marinho disputou Esse segundo tempo É O espelho Do que foi o time do Flamengo Está ele Cobrando Escanteio Fez gol Apareceu várias vezes Na área E continua E foi o jogador Que teve uma progressão Muito acentuada Na equipe do Flamengo Ele começou mal Na Gávea Realmente Hoje Realmente Nessa taça de ouro O Marinho Vem desenvolvendo Um trabalho Muito bom Pela quarta Zaga da equipe Rubro Negro Tirou Tem pressão Que não resta mais nada Daqui a pouquinho Vai terminar a partida Estamos vivendo as emoções Do último minuto No Maracanã Nós vamos então Louvar esta vitória Do Flamengo Nessa virada maravilhosa Né E dar os parabéns Principalmente A grande torcida Rubro Negra No Maracanã Todas as críticas Legítimas Aliás Feitas ao Flamengo No primeiro tempo Foram apagadas Foram uma atuação Sensacional No segundo Assim como O Uberaba Saiu de campo Com dois a zero O Flamengo Acaba o jogo Com quatro a dois Absolutamente justo Produto de uma raça Fora do comum E da Consciência De uma equipe Que é uma das maiores Do futebol brasileiro Consciência De que não poderia Sair do Maracanã Com Aquela imagem Negativa Do primeiro tempo Belíssima reação Grande vitória Sensacional Na marca de 45 minutos Estamos com 30 segundos Além do tempo Regulamentar Está lá o Raul O Uberaba Cobrando um escanteio Raul Vai Zé Com esse resultado Meu caro José Cunha O Flamengo Assume a liderança Do grupo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O que é isso?